Pois é gente, hoje 13 Dela do Vale, completando 23 anos de emancipação política e toda uma programação foi montada para essa data tão especial. E também referente à educação aqui no município, o Colégio Santos do Morro, que fica aqui no bairro Aeroporto, está realizando hoje uma apresentação contando um pouco da história desse município que tem aí 23 anos de idade e também antes era um bairro de Pedreiras. E aqui tem algumas maquetes que representam um pouco dessa história. Como você pode observar, a maquete da Ponte Francisco Sá, que liga o município de Pedreiras à cidade de 13 Dela do Vale, a aniversariante. E também fazendo parte da história tanto de Pedreiras como de 13 Dela do Vale, você observa a lenda da serpente, que todo pedreirense, todo trisidelense, eu tenho certeza que já ouviu falar da lenda da serpente que fica sobre o rio Meari, com a cabeça na pedra grande e a cauda na igreja matriz de São Benedito. São símbolos que representam as duas cidades. As pessoas consideram, e eu tenho certeza que é, 13 Dela do Vale é filha da cidade de Pedreiras. E os alunos da oitava série, aqui da escola Santos Dumont, montaram toda essa apresentação e nós vamos conversar com duas alunas representando a turma, que eu tenho certeza também que se penharam bastante nesse trabalho, que é a Jocélia, Jocélia de Souza. Jocélia, como foi para vocês desenvolver esse trabalho? Foi muito privilegiado, nós estamos muito privilegiados por estar aqui apresentando essa, comemorando junto com a 13 Dela do Vale, junto também com Santos Dumont, que está fazendo 23 anos. E é muito satisfatório para nós que estamos aqui apresentando esse trabalho. Você acredita que contando um pouco da história de 13 Dela também se aprende? Sim, aprende sim, porque através do, tipo assim, que a gente, pelo desempenho de 13 Dela a gente aprende muito, porque pela luta de 13 Dela até chegar aqui a gente aprende muito por estar nessa cidade formada. Olha gente, você pode observar também que aqui conta um pouco da história de 13 Dela através do artesanato, através também da cultura, do cultivo do coco babassu. Tem aqui o coco babassu inteiro, tem ali as suas amêndoas, tem o carvão, que é feito também da casca do coco babassu, o azeite que é extraído das amêndoas e também os artesanatos. Recentemente, 13 Dela do Vale entrou com força total nessa questão de artesanato, que também representa o município. Outra aluna que está fazendo parte desse trabalho é a Andressa, Andressa Costa. Andressa, é gratificante também contar um pouco da história de 13 Dela do Vale nessa data especial? Sim, é muito gratificante. Uma mensagem sua, aluna do Colégio Santos Dumont, para todos os alunos e também para a população 13 Dela nessa data especial? Que as pessoas nunca desistam dos seus sonhos e que elas persistam, mesmo que seja difícil, que a sua cidade seja humilde e que elas acreditem em tudo que elas possam fazer. Então, assim, a gente só tem a agradecer aos professores que colaboraram, assim, incansavelmente com esse trabalho, junto com eles, com as visitas, os passeios, como vocês puderam ver aí, toda a apresentação, a ornamentação e a gente dando apoio aqui para poder melhorar mais o trabalho e a aprendizagem dos alunos. A senhora fazendo parte de toda essa comemoração também, ajudando a contar um pouco da história de 13 Dela do Vale. É gratificante fazer parte dessa festa? É muito gratificante. Nós nos sentimos realizados quando a gente vê o empenho do corpo docente e do centro de uma escola que faz tudo isso aí que vocês estão vendo, né? Vocês vieram presenciar e ver de perto como é bom o trabalho desenvolvido numa escola, numa comunidade, onde todo mundo se empenha em fazer o melhor. A senhora, na condição de educadora, como a senhora definiria a educação aqui em 13 Dela do Vale? Nós, não só porque fazemos parte, mas nós, a gente vê o avanço que a gente já teve desde uns 10 anos para cá, nós somos realmente vencedores. A gente vê o desempenho, a gente teve... A nossa escola, por exemplo, teve um bom desempenho na ANA, que é a provinha de alfabetização, né? Então, assim, o nono ano também agora na Prova Brasil, a gente está esperando um bom resultado. Então, já são anos e anos que a gente vem trabalhando na educação, como educadores, e sabendo que o nosso papel, tudo que a gente faz não é em vão. A gente planta hoje, é como a Bíblia diz, uns plantam, outros colhem, mas é Deus quem dá o crescimento, é assim que a gente acredita. A educação de 13 Dela do Vale está de parabéns. Seu moço, vou pegar minha canoa e descer o meu arinho. É que sou da terra de Dior, eu sou da terra de João. Sabe do poema que eu te fiz, falando das almas lua sobre a ponte que caiu, pois quem ama não divide, mas alguém te dividiu. A atriz dela não é mais aquela, rua do Tamarino engole seu azedo, na mamona onde plantei meu medo, carrega com espalha Jerusalém. A aeroporto onde pousou saudade, virou rua da cidade da periferia, nocaudeada sem mostrar a cara, como formiga na floresta eu vi, a pega da grande sede já militada, contrariando a sua geografia, navegando na linha imaginária, as almas cambram onde a dor se dividia. Vem com a pá, o teu mergulho é vida, João Muniz, hoje o teu boi não dança, de arroba, tua alegria é linda, João de bronze, tua arte não me cansa, João de bronze, tua arte não me cansa, João de bronze, tua arte não me cansa. Pois é gente, com essa linda canção, que também conta um pouco da história de 13 dela do Vale, nós vamos nos despedindo, aqui do Colégio Santos Dumont, no bairro Aeroporto.